Estamos de volta com mais um vídeo de Gibran, Kaleo Gibran, texto extraído do livro A Sabedoria de Gibran, da editora Record, epígrafe do nosso texto, Excesso, e diz o seguinte Na luta contra o mal, o excesso é bom Quem é moderado em anunciar a verdade, está apresentando apenas uma meia-verdade Esconde a outra metade com receio da cólera, da ira do povo Não me surpreenderei se os pensadores, entre aspas, disserem de mim Ele é um homem de excesso que se volta para o lado mais desagradável da vida E não apresenta, se não, desgraças e lamentações Palavras de Gibran, Kaleo Gibran Editora Record, livro A Sabedoria de Gibran Valeu, tchau, tchau, bye, bye